O Atalitei que tá procurando com o helicóptero nessa área, eles voam descalhar também Ok, ok, ok Ficou dinheiro aberto aí, se tiver alguma alguém atirando aqui, vamos embora, vamos embora Vai em direção pra nós Dá, dó, 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 dó Tá um atirando muito, 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 não consigo descer do veículo Nem fudei, nem fudei, não faz fudei, velho Vai tomar no cu, cara Vai sim